Bom, o cartório não está fechado. Tecnicamente, ele está com as atividades suspensas por decisão da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém e da Presidência do Tribunal. Então, as atividades estão suspensas em razão do perigo iminente do prédio em relação à laje, o segundo piso do prédio, que está com uma sobrecarga excessiva com relação aos arquivos que existem na serventia. São cerca de 28 arquivos de aço com muitas toneladas de papel, que são as matrículas e os registros que existem na serventia. Então, essa situação foi detectada desde o dia 1º de novembro, que foi quando nós assumimos o cartório, e pudemos detectar, fizemos laudos, enfim, e nós estamos junto com o Tribunal de Justiça tentando encontrar a melhor solução para resolver todo esse problema, porque é algo que realmente oferece risco, tanto aos usuários quanto aos nossos colaboradores, que trabalham conosco lá no 2º Registro de Imóveis de Belém. Nós estamos aguardando a manifestação da presidência com relação aos próximos passos. Então, está sendo estudada a possibilidade de escoramento da laje superior e também a mudança de sede para um lugar mais amplo, confortável e que, principalmente, seja seguro, de modo que a serventia consiga ser atendida com relação às suas necessidades, porque o principal tarefa, o principal motivo de existir de um cartório é dar segurança jurídica. E essa segurança jurídica, ela não pode se afastar nunca da própria integridade física, seja dos usuários, seja dos colaboradores. Então, em breve, o mais rápido possível, a gente pensa, a gente planeja encontrar uma solução para isso. Como eu disse, a decisão, ela determina a suspensão do expediente. Então, neste momento, todas as atividades foram paralisadas. A partir do momento que nós fomos intimados da decisão, a gente não pode mais emitir nenhuma certidão, a gente não pode trabalhar internamente. Então, nós temos que, primeiro, respeitar esse problema estrutural, porque compromete a integridade das pessoas que utilizam do cartório para depois voltarmos às nossas atividades normais e voltarmos a atender a população que são atendidas nesses bairros que pertencem ao segundo registro de imóveis de Belém. A nossa expectativa resolveu o quanto antes. Foram solicitados três orçamentos, então, nós estamos diligenciando nesse sentido para que a gente possa, com a maior brevidade possível, ter uma empresa, sermos autorizados para contratar uma empresa e resolver esse problema emergencial e buscarmos uma solução definitiva, como eu disse, que seria, então, a mudança de sede, um prédio mais seguro em Belém. O tribunal, ele hoje, essa é uma serventia vaga, então, eu estou lá designada pela presidência porque há um provimento nacional de número 77 que determina que, quando a serventia está vaga, um concursado da mesma especialidade, da mesma localidade também, deve assumir. Então, eu sou titular do terceiro, mas estou interinamente designada para o segundo em cumprimento a esse provimento. Então, qualquer despesa pertence ao tribunal. Então, tudo depende da prévia aprovação do tribunal para essas despesas continuadas. A ideia principal do Tribunal de Justiça e a nossa ideia também é que nós tenhamos muito em breve uma solução definitiva para esse problema, porque o segundo ofício de registro de imóveis de Belém, ele passa por uma nova fase. Então, nós estamos identificando todos os problemas que tiveram, enfim, que ocorreram nas gestões anteriores para prestarmos o melhor atendimento possível à população. A gente sabe que todo mundo tem pressa no seu registro, que o cartório cumpre uma função social muito importante, que ficar fechado não é bom para ninguém, mas, neste momento, foi a medida necessária, assim entendeu a presidência do tribunal e a corrigidoria, para que garantíssemos a própria segurança de todos os usuários e de todos os nossos colaboradores. Então, eu quero deixar uma mensagem de tranquilidade. Vamos muito em breve, se Deus quiser, termos uma notícia positiva. Estamos buscando um lugar amplo, com estacionamento, com acessibilidade, de modo que a gente possa oferecer um serviço público de qualidade, que é o que a população de Belém merece. Legenda Adriana Zanotto